Falando agora, que aqui no QVP você sabe, né, que a gente mostra problemas e também cobra a resposta das autoridades. No quadro É Aí de Hoje, E Aí de Hoje, E Aí de Hoje, a gente mostra como está o famoso e centenário solar da Boa Vista, aqui em Salvador, que já foi morada, do poeta Castro Alves, e também já funcionou como casa de reposo. Já funcionou como casa de reposo, mas hoje o local está completamente abandonado. Um descaso com a nossa história e cultura, o casarão está em ruínas desde o grande incêndio, né, que apagou documentos e objetos. A reportagem é de Gabriel Nascimento. E aí, vamos ver. Oh, Jardim Solitário, relíquia do passado, minha alma como tu é um parque arruinado. Este é um trecho do poema Boa Vista, escrito por Castro Alves em 1867. Na ocasião, as palavras retratavam um estado depressivo dele. Hoje, por ironia, descrevem perfeitamente o abandono do que foi o lar do poeta. Já são mais de 10 anos caindo aos pedaços, sob o olhar de quem mora no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Sacadas despencaram, pichações tomaram a fachada e o entorno do prédio tem lixo e matagal. Seu Manuel passa por aqui todo dia vendendo salgados e ainda não acredita que a degradação tenha chegado a esse ponto. O que pretende é que voltasse o que era, pelo menos, né? É muito bom, é muito feio aqui, pode dizer, no centro da cidade. Nós estamos falando desse jeito aí, nessa situação aí, né? Isso aí, até os turistas que vêm aqui para a nossa Bahia passam aqui e veem uma situação dessa. Acho que isso aí pega pouco, né? Aqui era muito bonito. Tinha uma área verde, a gente namorava, brincava, hoje a dia não tem mais nada. O marco para o esquecimento foi um incêndio em 3 de janeiro de 2013. Perda é total. Toda a estrutura em chamas, todo o assoalho aqui, apresentam furos causados aqui pelo fogo. Segundo o Departamento de Polícia Técnica, um curto circuito no ar-condicionado foi a causa das chamas. 30% do casarão tombado pelo IFAM foram destruídos. No dia do incêndio, quando me falaram que estava tendo incêndio, eu vim para cá, como vários outros moradores. Inclusive, chorei junto com muitas pessoas, porque aqui é uma referência. Eu costumo falar que esse casarão é o cartão postal do Enjovelli Brotas, porque está na entrada do bairro. E é lamentável a gente ver um casarão como esse nessa situação. O prédio histórico do Solar Boa Vista não é importante apenas do ponto de vista da arquitetura da cidade do Salvador. Ganhou importância ao longo do século XIX, principalmente porque foi a casa do maior poeta da língua portuguesa, ao lado de Camões, que é o nosso, Cecel Castro Alves. Uma década depois, em julho deste ano, o governo do estado virou o réu num processo sobre o abandono do Parque Solar Boa Vista. A ação do Ministério Público Federal pede medidas emergenciais para a recuperação do imóvel. A esperança praticamente está indo embora, porque são 10 anos e várias outras coisas foram feitas em Salvador e na Bahia. Dinheiro foram gastos e um patrimônio desse, que foi casa do poeta Castro Alves, foi o Hospital Juliano Moreira, foi sede da Prefeitura de Salvador de 83, 85, foi Secretaria Municipal de Educação e agora está quase caindo ao chão. A gente tem a Casa do Rio Vermelho, em que a família Amado também reestruturou como uma memória viva do Jorge Amado da Zé Legatai. Que isso aconteça também com o Solar Boa Vista, que Castro Alves continue vivo, não só nas letras, na poesia, mas também na estrutura do Solar, que ele, de alguma forma, deixou sua marca. Olha, há duas semanas, a produção do QVP solicita à Secretaria Estadual da Educação posicionamento sobre todos os questionamentos levantados pela reportagem. Nenhum deles foi respondido até agora. Não estou entendendo nada. Não adianta. Deixa eu falar alguma coisa para a secretária aí. Estão dando as costas ao povo. Nem a minha produção, nem a mim, não o povo. A gente vai continuar cobrando solução para esse descaso com o nosso patrimônio histórico. É uma vergonha um Solar desse porte, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está dessa maneira. O próprio IFAN cobra providências sobre essa esculhambação no Solar Boa Vista, sede da Prefeitura, Casa de Castro Alves. Mais uma vez, a nossa história, ou parte dela, sendo jogada no ralo do lixo. Isso é uma vergonha. Em cidades que se respeitam, isso nunca aconteceria. Nunca. Solar Boa Vista, abandonado, degradado, local de escondilízo, de marginalidade, de lixo, e você pede uma posição e a autoridade responsável simplesmente dá as costas à nossa história. Triste constatar que uma autoridade que ocupa a secretaria faz esse tipo de coisa. Me perdoe, mas é triste. Triste mesmo. Eu fico envergonhado de ter que mostrar essa reportagem, mas não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, de continuar cobrando a solução para este e outros problemas. O Solar Boa Vista, Castro Alves, o maior poeta, junto com Camões, da língua portuguesa, é merecedor de mais respeito, assim como toda a população da Bahia e do Brasil. Tá bom? Tá bom?